Em Petrópolis, alunos do Senai participam da Olimpíada do Conhecimento 2015, uma oportunidade para destacar o talento de estudantes que se preparam para o mercado de trabalho. Acompanhe. Em Petrópolis, 16 alunos dos cursos de Elétrica Industrial e Predial, Projeto Mecânico, Mecânica de Usinagem, Tornearia Computadorizada e Soldagem participam da Olimpíada. A oportunidade que nós temos de avaliar os nossos cursos e também o crescimento profissional dos alunos que estão participando dessa Olimpíada. No caso do curso de Mecânica de Usinagem, o aluno recebe um projeto de um conjunto mecânico que ele só conhece no primeiro dia da prova. E aí ele vai ter que desenvolver uma peça semelhante a esta aqui, que foi feita na Olimpíada do ano passado e ficou em segundo lugar na etapa estadual. Luiz, o que vocês levam em consideração para avaliar o aluno? São as dimensões da peça, acabamento, a segurança do trabalho e o planejamento dele durante o trabalho. Os premiados aqui recebem medalhas e seguem para a etapa estadual. De lá para a nacional e podem chegar a disputar até mesmo a Olimpíada Mundial. Mas para estes alunos, o maior prêmio será acolher no futuro o sucesso profissional. Foi difícil chegar até aí? Muito difícil. Sua ação, me queimando, esberilhando, mão doendo. Mas... No final vale a pena? Tudo no final vale a pena. Legal, né? Semana passada a gente mostrou as Olimpíadas no Senai de Nova Friburgo, agora de Petrópolis. Todo mundo ali empenhado, né? Todo mundo querendo chegar à etapa estadual. Olimpíadas no Senai de Nova Friburgo, agora de Petrópolis.